Qual seria, assim, um lugar lindo, maravilhoso pra fazer a renovação de votos lá na Suíça? Mais uma coisa que os suíços fazem, eles chamam a atenção. Independente se eu não te conheço, seu filho tá fazendo um escândalo, ele vai chamar a atenção de você. E eles fazem isso. Suíça, além de ser silenciosa e super educada, que país simpático. Eu achei muito simpático. Eu vi que as tuas experiências talvez não tenham sido tão... Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Eu sou a Emile Schmitz e vocês estão ouvindo agora o Let's Bora, o seu podcast de viagem. Que inspira e faz você viajar muito mais e melhor. A gente sempre tem um convidado aqui especialista no assunto do dia. E o assunto de hoje é como morar fora me transformou como pessoa e como profissional. Pra falar sobre isso, eu trouxe um casal maravilhoso aqui, que é nada mais nada menos que uma miss maravilhosa. A Tiesa Sikert, ela é miss e jornalista. E também o marido dela, que é o Felipe Winter. Que ele é piloto, gente. Piloto de avião. Bom dia, oi, 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 gente linda! Oi, Emile. Nossa, muito obrigada pelo convite. Eu tô com o Felipe numa fria. Tem que fazer isso, gente. Muito obrigada pelo convite tomando, tá? Que eu adoro falar disso. Eu sei que tu gosta. Jornalista como eu. Eu sei que ela é a bichinha nossa. Mineira. Conversa pra caramba. É isso aí. Felipe. É um prazer estar aqui também. Espero responder as perguntas aí. Temos muitas, tá? As dúvidas, né? Temos muitas dúvidas. Assim, gente, um pouquinho da história rapidinha dos dois. A Tiesa, ela é miss e jornalista. E ela foi miss pela primeira vez fora do Brasil, nos Estados Unidos. Ela foi morar fora do Brasil com 12 aninhos. E o Felipe, ele é suíço. Além de ser piloto, ele é suíço. E ele veio morar aqui no Brasil com 11 aninhos. Com 10, 11 anos, ele estava aqui morando. Então, assim, eu quero saber como foi crescer, né? Fora do seu habitat natural. Então, vamos começar com a Tia? Eu sei que a Tia gosta de falar, gente. Tiesa, Ciclet, Miss, jornalista. A bichinha fala e fala muito bem. Ainda me colocaram pão de queijo e café. Pão de queijo, olha aqui. A gente sabe receber o mineirinho, né? Ah, é bom demais. Então, Tia, como foi? Me conta rapidinho a tua história dessa experiência fora do Brasil. Você saiu daqui pequenininha, né? É, eu fui com 12 anos. Eu tenho uma irmã mais velha, que ela é dois anos de diferença. Então, ela foi com 15. É, 15 é, 16. E aí, meu pai foi pra trabalhar. E foi pra ser pedreiro, esses trabalhos de brasileiro no exterior. Ele só lavou o inglês? Não. Nada? Nada, nem nós. Então, meu pai foi primeiro. E aí, a gente foi logo em seguida. E eu não esqueço disso. Eu lembro da gente passando na imigração. Eu, minha mãe e minha irmã. E minha mãe falando assim, olha… A gente já sabia, imagina aí. Uma menina de 12 anos. Minha mãe falando, a gente vai passar agora pela polícia. E vocês estão indo pra Disney. Mas ela… Só que assim, a gente já sabia. Porque a gente tinha feito festa de despedida, chorado pra caramba. Porque eu tava naquela fase… Eu saia muito com a minha irmã, então eu tava naquela fase de festinha de 15 anos, sabe? E ela falou, gente, vocês não podem falar nada. Vocês não podem chorar, vocês têm que sorrir. Vocês estão felizes. Vocês estão amando essa fase agora. Vocês estão indo pra Disney. Porque senão, o pai de vocês vem embora. E aí, ferrou tudo. Então, a gente foi, entrou… A gente foi pra Disney, né? Aquela, claro, que levou a gente pra Disney pra passear. E aí, a gente foi pra Massachusetts. Frio pra caramba, pra quem saiu de Uberaba, Minas Gerais. Gente, imagina. Que é super quente. Então, a gente chegou lá. Meu pai já tava lá um tempinho antes, organizando tudo. Onde é? Bósson? Perto de Bósson? É Cape Cod. É uma hora de Bósson. É do ladinho. Então, meu pai já tinha organizado a casa pra gente chegar. Mas assim, ninguém sabia falar inglês. Ninguém sabia absolutamente nada. Então, a gente aprendeu juntos. O bom é que pra mim… Então, pra mim, pra minha irmã, foi rápido por causa da escola. Então, em seis meses, mais ou menos, a gente já sabia falar inglês. Mas eu não esqueço da minha mãe. A gente foi um pouquinho antes. Acho que, no máximo, uns quatro dias antes na escola, pra fazer a matrícula. Sim. E aí, no dia de me deixar na escola, ela parou o carro e falou… Tchau. Aí eu falei, tá, vizinho, você não vai entrar comigo, me acompanhar, me levar até a sala? Ela falou, minha filha, eu vou fazer o quê? Eu não consigo te ajudar, não consigo te orientar. Aí eu falei, mas e aí, eu vou pra onde aqui? Porque, imagina, eu tava ainda na middle school. Minha irmã já tava na high school. Ela falou, escola enorme, aqueles ônibus amarelos, lotados de gente. Não, coisa de filme, mas você parecia que tá um filme de terror, né? É, eu fiquei orientada. E aí, eu imagino, gente, uma criança. E aí, ela falou assim, você vai entrar e você vai procurar a secretaria. E você vai falar seu nome e não speak English. E foi o que eu fiz. E deu certo? E deu certo. E aí… Seis meses depois, tava falando inglês. Criança aprende muito rápido, né? É isso, e foi muito bom. E aí, eu tive que amadurecer muito, porque como eu e minha irmã, nós falávamos em inglês, a gente tinha que ajudar nossos pais. Então, tudo que tinha que resolver, eram nós duas. Então, a gente ia pra traduzir, pra resolver as coisas. Então, chegava o proprietário do apartamento que a gente alugava, era a gente que ia cuidar, entendeu? Uma vez, uma mulher que a minha mãe limpava a casa, falou que ela tinha roubado um negócio. Então, eu falei, não aceito isso. Eu fui lá falar com a mulher. Então, imagina, eu tinha 15 anos nessa época. Maravilhosa. E já começou aí o desenvolvimento de uma pessoa que sabe resolver as coisas sozinha. É, então foi assim que eu amadureci muito. Então, isso me deu coragem, pra poder também depois viajar, encontrar ele. Porque eu sempre vou encontrar ele, né? Calma que a gente vai chegar aí, a gente vai chegar aí. Agora é a vez do Felipe falar aqui, porque o Felipe também teve essa experiência. Ele é suíço, ele é filho de pai suíço, mãe brasileira. Mas nasceu na Suíça, né, Felipe? Como foi essa transição, né? Você também, pequenininho, criança, saiu lá da Suíça e veio pro Brasil. Como foi? A mesma coisa, assim, 10 anos de idade, eu não falava português. Eu entendia, mas eu não conseguia falar, me expressar. A diferença lá da escola de lá, que você é mais independente, você vai pra escola sozinho. Se os pais te levarem, os pais são chamados à atenção da escola. Mentira! Como assim? A criancinha, desde que idade vai sozinha? Desde primeira série. Mas a escola é perto de casa? Não, era longe. Tu vai de ônibus sozinho? Não, não, a pé. A pé? Caminhandinho, gente. Eu lembro que minha mãe entrasse na escola comigo, né? Olha, olha a diferença. A dependência. Sei lá, acho que uns 3 quilômetros facilmente. Caminhandinho. E subida, é. E aí, várias pessoinhas juntas ou só? Combina, né, com os vizinhos. Combina os vizinhos. E aí, um vai pra... Assim, eu ia no vizinho, batia na porta, ele saia comigo. A gente ia junto, aí vai batendo. Daqui a pouco a gente tá num grupo de 4, 5, indo pra escola. Ai, que bonitinhos, gente. Isso com qual idade? Tipo, uns 7, 8 anos. 7 anos, né? Aí, faça chuva, faça sol. Não tem arrego. Neve. Que dilma. Falta neve. Qual era a cidade, Felipe? Então, a cidade bem pequenininha. Chama 1 Tercegintala. É perto de Baden, que é perto de Zurique. Ah tá, Zurique a gente se localizou, né, gente? É perto de Baden, que é perto de Zurique. Pronto. E aí, com... Aí, vim pro Brasil. O Brasil já, você vai de ônibus escolar, você não vai sozinho pros lugares. Mas a recepção... E olha lá se vai sozinho de ônibus escolar, né? Às vezes, a mãe faz questão de levar o filho, né, pra escola. E eu odiava, porque eu era o primeiro a ser pego lá pelo ônibus, ficava uma hora e meia. Eu atravessava a cidade inteira pra chegar mais ou menos no meio da cidade. E... Mas foi bom, porque a recepção foi muito boa de amizade, de pessoas lá da escola. Enfim, os colegas. É uma recepção diferente da Suíça. Aham. Lá na Suíça, eu acho que... Lá a escola é uma por cidade. Então, na verdade, você cresce nela. Você não muda de escola. Não é uma coisa comum. Aham. Então, depois que você é mais velho, sei lá, 14, 15 anos, você tá com o pessoal que você tá lá desde os 10 anos de idade, 8, 7. Demais. Então, no Brasil já é diferente. Então, é mais normal você se ir lá de escola, mudar e aí a recepção é um pouco mais calorosa. Mais calorosa, bem mais calorosa, né, gente? E, assim, eu acho que essa história independência, tanto do Felipe sendo suíço, tanto da independência da Tiesa, sendo brasileira, mas morando, tendo que se virar sozinha, isso tornou vocês muito independentes, né? Vocês dois... A cultura dele é assim, mas você sendo forçada fora do seu país a ter que resolver tudo sozinha. Sim, eu me tornei uma pessoa muito corajosa. Até porque no interior, quando eu vou lá e converso com as minhas amigas, eu vejo que falta um pouco disso, sabe? Então, por exemplo, às vezes, até te falar que eu dirijo em São Paulo, as pessoas não acreditam, porque as pessoas têm medo disso. Eu dirijo fora do Brasil, ei, pelo amor de Deus, você vai dirigir sozinho, vai alugar um carro? Sim, eu vou! Eu falo que a minha dica pra viajar é sair do Brasil com uma boa internet, já com um chip bom. É isso. Se você tem internet, resolve tudo. Google, Waze, Match… E coragem. Internet e coragem resolve tudo. Então, eu dirijo até fora. Maravilhosa. Ô, Tia, olha só, a Tiesa, ela é Miss, tá, gente? Ela é Miss de Minas Gerais e Miss também é Massachusetts. Repeat after me! Massachusetts. Difícil. Ela foi Miss pela primeira vez nos Estados Unidos. Quando ela morava lá, diz que a mãe dela forçou a Tiesa. Vai sim, minha filha, ser Miss. Mãe de Miss, né? É a famosa mãe de Miss que fez a Tiesa. E como que foi essa experiência, assim, de… Depois de se virar Miss pela primeira vez, você acabou viajando muito como Miss, né? Tendo que cumprir uma agenda de viagens. E isso também já começou a inserir aí na tua viagem, na tua vida, a viagem, né? É, eu fui Miss em Massachusetts, então, acho que foi um ano antes de eu voltar pro Brasil. E aí, quando eu voltei pro Brasil, por já ter o título de Miss Brasil Massachusetts, inclusive lá nos Estados Unidos, quando eu fui Miss, aí eu viajei, porque daí tinha um nacional, então a gente foi pra Nova York, tinha ali as preliminares, foi muito gostoso. E tudo sozinha, não? E a mãe junto, então tudo sozinha. E aí, quando eu voltei em Uberaba, as pessoas já me conheciam pelo título, foi quando abriu a oportunidade de ir pro Miss Minas Gerais, que eu fui pro Miss Brasil, e surgiu o Miss Brasil Terra, que foi quando eu fui pra Áustria, que foi quando eu conheci a Europa, eu não conhecia. E aí, eu fui com cinco malas e sozinha. E a minha mãe falava, Tiesa… Mas quanto tempo tu ficou lá? Um mês. Um mês? É, o concurso é muito longo. E assim, eu não tinha ninguém, assim, indo comigo. O organizador falou, ó, chega lá e vai ter uma pessoa, provavelmente da organização te esperando. E eu fiquei um mês lá. Ainda mais porque eu fiquei entre as quatro finalistas, daí eu tive que passar mais dez dias depois. Mas como que foi essa experiência, assim? Tu tinha que cumprir muita agenda, ou tu poderia… Podia sair, passear, conhecer um pouquinho a cidade? Porque coragem eu sei que tu tem pra conhecer a cidade sozinha. Como foi essa experiência? É, a gente tinha que cumprir a agenda, mas dentro da agenda tinha esses passeios turísticos. Mas ficou mais gostoso depois que passou o concurso, daí a gente foi conhecer as montanhas. Foi um passeio mais legal, porque daí era eu e mais três só. Mas a gente conheceu bastante, ele passeou bastante. E aí você se apaixonou pela Europa, e aí, poxa, agora eu preciso de um europeu na minha vida! Poxa, claro! E aí veio a junção dessas duas pessoas maravilhosas que se encontraram, né, tão distantes das suas casas. Quer dizer, a Tiesa estava aqui no Brasil, mas ela já tinha rodado o mundo. Encontrou o piloto suíço, Felipe. Felipe e Tiesa. Aí tu, poxa, ele é suíço, é europeu, mas ele é piloto. De novo, a viagem estava ali te perseguindo, né? É. E como foi esse início, assim? Porque não deve ser fácil, né? É, não. Namorar, casar com um piloto que tá indo pra lá e pra cá. Tu ia junto ou ficava em casa? Não, não dá. Não dá. Então, assim, inclusive a gente começou a namorar à distância, eu e o Uberaba, que a gente se conheceu no Sul. E aí a gente começou a namorar, eu e o Uberaba, ali em São Paulo. E aí acho que um mês e meio, dois, eu falei, Felipe, ó, não dá, não dá. A gente não se encontra. Porque até a sua agenda dos seus voos bater com você vir pra Uberaba, não vai dar certo. Aí a gente resolveu morar juntos, assim, com dois meses de namoro, três meses de namoro. Era isso, o cabal. Tchau, era isso, tchau. E aí foi o test drive. Então, assim, e assim, eu já fui pra São Paulo morando com ele, sabendo que a minha vida era que pelo menos 10, 15 dias no mês, eu estaria sozinha. E hoje, particularmente, gente, eu amo. Porque eu gosto de saber que eu tenho meus dias pra encontrar minhas amigas, pra ter meus dias comigo. É legal ter esse tempo pra você, né? É, e eu aproveito bastante. Porque aí quando ele vai pra algum lugar que ele fica um tempo, aí eu vou encontrar ele. Aí é a hora que eu tenho que ter coragem pra ir sozinha. Porque eu viajo bastante, então, sozinha. Quando ele tá de férias, eu vou com ele. Mas na maioria das vezes, eu tô indo sozinha encontrar. Ô, Felipe, e como que foi, assim, você se formou na aviação aqui no Brasil? Qual é o tipo de trabalho que você faz dentro da aviação? Hoje, o nicho que eu participo ali na aviação é a aviação executiva. São jatos particulares. Então, no início da carreira, o caminho natural normalmente é você dar instrução, depois você acaba indo num táxi aéreo, e aí você, normalmente, a maioria das pessoas opta pela linha aérea. Eu acabei indo nesse lado de aviação executiva. É um pouco diferente, porque, assim, não tem rotina, né? A gente não tem escala. A escala que tem não é tão definida quanto a linha aérea. Mas eu gosto bastante, porque me dá autonomia pra conseguir trabalhar da maneira que eu gosto, de tomar as decisões que eu acho as mais apropriadas, enfim. E por que piloto de avião? Desde criança, eu sempre viajei bastante. Desde bem pequeno, assim, meu pai sempre me levava pra viajar de avião. E aí eu era fascinado por avião, levava na frente, durante o voo mesmo, sempre, naquela época podia, né? A gente ia no cockpit, via lá, eu ficava fascinado lá. É isso. Aí... Qual criança não é fascinada por, né? Um avião, eu acho que... Até comentem aqui embaixo, tá, gente? No canal Let's Bora aqui no YouTube. Me contem aí como é a experiência de vocês com as crianças, né? Porque eu também, eu sempre... Olha, eu vou te falar e vou confessar pra vocês. Quando criança, nunca viajei de avião. Mas o Luiz, ele viajou pela primeira vez, eu acho, com 10 anos. E o pai dele era piloto. Então, ele ficou fissurado e hoje a gente, né, viaja pra lá e pra cá. Então, ele contando, né, quando era criança, de estar no avião pela primeira vez e tudo mais. Ah, eu quero visitar a cabine do piloto. Comenta aqui embaixo como é viajar com a criança, né? Com os filhos de vocês, que eu vou gostar de saber. Mas, enfim. E outro detalhe importante aqui temos é sobre uma criança suíça, né? Como era viajar com uma criança... Gente, acabei de voltar na Suíça. As crianças são muito educadas na Suíça. Eu quero saber se o Felipe também era um menininho educadinho. E eu tomava palmada. Então, tinha que ficar comportadinho. Eu tenho uma prima minha que mora lá na Suíça, ela brasileira, mas já mora lá 30, 40 anos, né? Tem três filhos. E, assim, ela fala, olha, a gente quando sai de casa, é assim, eu fico conversando a tarde inteira pra um jantar, pra eles se comportarem, pra não dar apetite e tal. E funciona. Funciona. Dá pra ser na conversa também. A primeira vez que eu conheci esses sobrinhos dele, eu fiquei impressionada. Era um jantar na casa deles mesmo. Nós jantamos e aí deu... Era cedo, assim, cedo, tipo umas oito horas. Deu o horário deles irem dormir, as crianças. A TV tava ligada, a mãe falou assim... Três crianças. Meninos, tirem os pratos, coloquem na pia, desligam a TV e vai dormir. Aí eu fiquei esperando a birra, né? Porque três crianças, uma ia falar... Ai, mãe, pelo amor de Deus, o tio tá aqui. Imediatamente levantaram. Tio, boa noite. Desligaram a TV e subiram. Eu fiquei assim... Aonde que você vê... É muito difícil as pessoas, as crianças aqui, na hora aceitaram. Eu falei, Filipe, eu fiquei impressionada. Elas subiram e foram. Falei pra mãe, falei, não, não dá. E eles estão realmente lá desse jeitinho. Educadíssimos, educadíssimos. Eu quero educação suíça pros meus filhos. Eu também, eu também. Não, com certeza. E é muito engraçado que a gente acabou de ter essa experiência na Suíça. Então, assim, nos restaurantes, primeiro, a Suíça é muito pet friendly. Então, assim... E kids friendly também. Então, todo restaurante tinha os cachorrinhos. Os cachorrinhos estavam lá do lado, quietinhos, bonitinhos, nem latiam, tá? E as crianças, a mesma coisa. Bonitinhas aqui, ó, comendo, silêncio, nada de choro, nada de birra. Gente, eu quero saber qual é o segredo, além das palmadas. Tem umas palmadinhas? Vale palmadinha? Ou é na conversa? Na minha época era, né? Vale a palmadinha. Eu acho que hoje tá mais pra conversa. Mais pra conversa. Mas, dos cachorros, por exemplo, eles... É mais pet friendly porque não existe tanto a cultura de usar o jornalzinho. Então, assim, quando você tem um cachorro, você vai sair três vezes por dia. Por dia. É rotina. E aí, o cachorro acostuma que, ó, só na rua, se eu estiver dentro de algum ambiente. Tanto que você pode levar pra supermercado, pra... Isso. Pra tudo. Restaurante, farmácia. É impressionante, né? Que você olha e fala, nossa... É impressionante mesmo. Mas uma coisa que os suíços fazem, eles chamam a atenção. Então, independente se eu não te conheço, então, vamos supor que o seu filho tá fazendo um escândalo, ele vai chamar a atenção de você. E eles fazem isso. Então, eles estão sempre corrigidos. É da cultura. É cultural. Então, eu acho que é por isso que as crianças já nascem com essa mentalidade. Os pais também, de que não pode, de que isso é errado. Porque os outros vão vir corrigir. As regras lá, elas são aplicadas porque todo mundo é fiscal de todo mundo. Então, se você não cumprir alguma regra, por exemplo, ali na área da sua casa, seu vizinho vai te chamar a atenção. Então, isso acontece mesmo. Sim, bastante. E a questão do cachorro latir, ou até eu tava dando uma estudada nas regras, né? Que os suíços são muito regrados mesmo. Eu vi que, por exemplo, existe em alguns cantões, acho que são 26 cantões na Suíça. Não lembra. Não lembra, não lembra. Eu lembro, gente. 26 cantões na Suíça. E esses cantões são como se fossem os nossos estados brasileiros, né? Então, cada cantão tem, inclusive, as próprias regras, né? Não é o país que exerce uma regra geral sobre todos, tudo e todos. Então, cada qual tem as suas regras. E eu vi que alguns cantões... Por exemplo, o Suíço não pode dar descarga depois das 10 horas da noite. Ou isso é demasiado, é falar que isso é... Não, acho que você pode usar. Secador de cabelo? É o bom senso, né? Ou cortador de grama? Eu acho que é o bom senso, é. Porque dá pra ouvir. É tão silencioso à noite que você não ouve nada. Então, se você... Ah, vou tomar banho, vou secar o cabelo meia-noite. Se atrapalhar, a pessoa vai reclamar. Vai reclamar. Mas se não atrapalhar também, e a pessoa estiver em outro ambiente, então, não tem problema. É na tentativa e erro. É na tentativa e erro. Não, maravilhoso. Eu achei a Suíça super silenciosa. Eu até coloquei isso, trouxe, né? Pro meu público ali no Instagram, no YouTube. E é a Suíça, além de ser silenciosa e super educada, que faz simpático. Eu achei muito simpático. Eu vi que as tuas experiências, talvez, não tenham sido tão... É, eu, assim, adoro ir pra lá, maravilhoso. Mas eu tenho um pouco de receio com as pessoas. Com os suíços? Com os suíços, é. Por quê? Eu acho que eles são um pouco estúpidos, ignorantes. Ainda mais assim, quando eu tô lá, eu não abro minha boca. Eu falo, Felipe, é você. Com você, você vai resolver tudo. Se você já tá acostumado com o tratamento aqui, é tu que resolve. E assim, é a sua língua. Até porque eu sinto que eles não gostam de falar inglês lá. Eu tenho essa sensação. Então, eu deixo ele resolver. Até isso é uma barreira lá que eu tenho. E aí, quando ele resolve, às vezes ele me conta. Ele fala, você acredita que o cara falou isso pra mim? E eles dão umas respostas em você lá. Então, isso eu não me sinto tão confortável. Então, já teve vezes que ele tava arrumando alguma coisa na moto. Vem o vizinho chamar atenção. Ah, você não pode fazer isso aqui. Então, as pessoas estão sempre te chamando atenção, te cobrando. São fiscais, né? É, então eu realmente não amo a maneira deles. Mas eles estão certos, né? É por isso que o país funciona tão bem. É por isso que vai pra frente. É por isso que é o melhor lugar do mundo pra viver. É verdade. Tanto, né? Foi eleita várias vezes. Eleito várias vezes como o melhor do mundo pra se viver, pra se morar. E qual é a língua do teu cantão? Alemão. Alemão suíço, né? É. Porque são quatro idiomas oficiais na Suíça. Eles falam francês, italiano, alemão e o romanche. O suíço, o alemão e o romanche. Gente, é muito legal. Porque você vai no restaurante, aí fala hello. Aí ele tá tchau, bonjour. Eu falei, gente, mas... E agora, qual língua eu escolho pra falar? E eu senti que o inglês realmente... Claro, você vai, fala inglês. Eu, Emeline, eu só falo inglês. Consigo me comunicar? Consegue, óbvio. Como o Tiesa falou, é óbvio que os locais, eles querem que você fale a língua deles, né? Exatamente. É uma questão de respeito, até, de educação e tudo mais. Então, a dica que eu sempre dou pros meus seguidores, por exemplo, vai pra Suíça, não canta, fala Zurich. Zurich, suíço, alemão. Tenta aprender a frase... Você fala inglês em alemão? E aí chega... Como que... Halô? Halô? Lá na Suíça, griezi. 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 É muito legal, porque, assim, só de falar griezi, né? As pessoas já ficam mais simpáticas, né, em te receber. E aí, do Speak English, porque, poxa, ele tentou, né, introduzir uma conversa aqui comigo, né, eu local, falando uma palavrinha, pelo menos, na minha língua. Eu acho que já fica mais simpático, né, Felipe? Sim, com certeza. Acho que ajuda, né? Eu acho que também a gente acaba indo pra muito lugar, muito pequenininho, muito larijo. Ah, também. É, quando a gente tá lá. Então, eu juro que as pessoas já estão acostumadas com esse turismo. Isso. Então, os lugares que a gente vai, as pessoas são bem pequenos, então, acho que elas não recebem tão bem. Agora me conta. A gente vai pra lugares que, normalmente, o turista de fora não costuma ir. Não costuma ir. É, a gente passa... E acaba acontecendo isso mesmo. Tem muita gente que, realmente, nem fala inglês. Eu imagino. Os lugares mais inóspitos, assim, né, que não recebe tanto turista, geralmente. Porque, assim, agora vamos falar do roteiro, né? Um roteiro na Suíça. A Suíça é pequenininha, tudo é muito perto, a gente consegue fazer tudo de trem, é muito gostoso. Os cenários são maravilhosos. Meu Deus do céu, aquelas paisagens. Eu quero voltar muito pra Suíça no verão, na primavera, porque deve ser maravilhoso, né? Aqueles campadões, todos verdinhos, as vaquinhas, os sininhos. Eu não vi isso agora, eu vi muita neve, eu vi... E que é lindo também, né? Nossa, aquelas montanhas, os picos. É incrível, é sério. É surreal de lindo. Eu acho que foi um dos lugares mais lindos que eu já conheci na minha vida. Eu ia te perguntar isso. Qual que é a sua opinião? Você que viaja tanto, se não é um dos lugares mais lindos que tem. É, é tudo perfeito, gente. Parece cenário de aquele protetor de tela do Windows que a gente via. É muito mais bonito. Eu falo isso, sabe? Porque a gente tá acostumada a ver essas paisagens, essas fotos, né? Esses cartazes. Ai, que linda a Suíça. Você estando lá. É inacreditável. É ainda mais lindo. Então, isso tudo, a gente viu em algumas cidades, né? Que a gente foi visitar. Então, num roteiro de 10 dias na Suíça, fomos. Começamos ali por Zurique, que não é a capital, tá? Se vocês acham que a Zurique é a capital da Suíça, não é. É Berna. Então, começamos por Zurique, aí depois fomos pra Samoritz. Não, Zurique, Lucerna, Samoritz e Zermatt. Esses foram os quatro destinos que a gente conheceu na Suíça. E, geralmente, as pessoas fazem mais esses lugares mais turísticos. Agora, na opinião de um suíço que nasceu lá, bonitinho, pertinho de Zurique, tá, gente? Qual seria um roteiro, assim, que você indicaria pras pessoas que não estão acostumados, nunca foram pra Suíça, mas querem conhecer e até, assim, conhecer lugares que não sejam tão turísticos e sejam maravilhosos também, como a gente tá acostumado com a Suíça? Eu recomendaria ir no verão, porque você tem mais atividade pra fazer, porque no inverno é só esqui mesmo, né? É. E no verão, por exemplo, quem tiver a carteira de moto, aluga uma moto e passa em cima de uma montanha, pega a estrada montanhosa, é maravilhoso, não tem coisa igual. É porque eu acho que com a moto te dá ainda mais contato com a natureza, né? É, e as estradas são lindas, o visual é maravilhoso. Muita gente que tem moto acaba fazendo esses passos nas montanhas, né? Peraí, o Felipe não é piloto apenas de avião, ele é piloto de moto também, que eu vi uma foto lá, tem... É, piloto de moto também, né? Ele gosta, gente. Então, se vocês gostam de moto, esse é um excelente cenário pra curtir, realmente, as montanhas da Suíça. E também os túneis, né? Meu Deus do céu, quantos túneis a Suíça tem, Jesus? Bastante. Outro lugar muito interessante que a gente foi é St. Martin. Lá é muito lindo. Fica próximo de onde? Fica uma hora e pouquinho de Zurique. Uma hora e pouquinho. É, pertinho. E é um lago azul, assim, azul turquesa, tem um hotelzinho, um chalézinho de madeira, aí eles têm uma sauninha particular lá, só pro casal, uma hidro, né? Ai, que delícia. O visual é maravilhoso. Vamos colocar aqui, como se escreve, Felipe? É S-T-M-A-T. É S-T-A-I-M-A-A... Martin mesmo. É S-A-N-K-T. Tu consegue colocar ali pra gente ver, que agora eu fiquei curiosa, né? É maravilhoso. Ou pesquisem aí em casa vocês pra darem a S-A-N-K-T-I-M-A-T-I-M-A-T-I-M-A-T-I-M. Marketing. É. Aqui é o nosso vídeo, depois a gente vai mostrar que é em São Moritz, eu atolada na neve. Óbvio, né? Brasileiro na neve é isso, gente. Vocês viram os aviões pousando lá? Não. Não viu? Não. Tem aviões que pousam? Tem. É incrível. Você tá esquiando, você vai ver um passando embaixo. Mentira, eu não vi isso. Vou ter que voltar pra Suíça. Vou ter que voltar. Eu já pousei lá algumas vezes, já. Ai, que delícia. Então você vai direto pra Suíça com um avião voando. Você já foi voando com ele? Pra lá, não. Não, eu fiz um voo... Não, já fiz interno, assim, mas não pra Suíça. Tipo, sair do Brasil e ir pra Suíça voando, não. Não, mas já fiz interno ali na Europa com ele, já. Qual é o avião que você pilota, ou são vários? É um Falcon 8X. Que demais. É muito legal. E esses aviões são da empresa ou são teus? É de uma família. É de uma família. Ah, é particular, né? É particular, particular. E agora, assim, eu preciso... A Tiesa acabou de me confessar aqui que é casada com um piloto de avião. E ela tem medo de avião, gente. Sim. Quem tem medo de avião, presta atenção que Tieta... Ah, Tieta! A Tieta do Agrante! Você sabe que muita gente acha que eu sou Tieta. E eu atendo, né? Eu atendo com a Tieta. Desculpa, Tieta. A Tieta, ó. Quem tem medo de avião, a Tieta tem a solução. Olha, é o seguinte. Vou medicada daqui até lá. Antes, assim, quando eu entro no avião, antes de decolar, eu já tomo um Rivotril e meio. E um super hiperfone que eu tenho. E eu não tiro ele hora nenhuma. Então, o remedinho pra dormir e o fone que protege do ruído. É, de tudo. Você tem medo quando… O quê? Do som do avião? Do som e da turbulência, quando é muito forte, sabe? É aquela coisa que… Sabe o que me dá pânico? O piloto fica toda hora mandando você… É porque vai muito da linha aérea. Porque tem umas que toda hora ficam falando pra você sentar e colocar o cinto. Tem umas que simplesmente deixam passar. É verdade. Então, isso me causa um terror. Tipo, ai, meu Deus, preciso sentar. O que tá acontecendo? Vai ser sério agora. Agora vai balançar muito. Então, eu chego lá, fedendo, de tão nervosa que eu fico transpirando. Então, eu tô dormindo agora. Tá bom, gente. Ó, dica de Tiesa é um remedinho pra dormir e um fone de ouvido que proteja, que seja antirruído. Então, eu adorei essa dica, hein, gente? Eu acho que vale a pena testar você e depois me conta aqui embaixo se funcionou ou não pra você. Agora vamos colocar aqui, São Martins. Aí! Ai, que lindo! Ai, gente! Aqui que a gente ficou, nesse hotel. É, a gente ficou nesse hotel. Ah, nesse hotel. Mas tem um lago divino. Tem um lago, é. Gente, eu acho tão florido. É tudo tão bem cuidado, não é? É maravilhoso. E as casinhas, toda a gente tá em mel. É coisa mais linda. É, parece que tá dentro de um cartão postal o tempo inteiro. É maravilhoso. Nossa, eu preciso voltar pra Suíça com esse verde, sabe? Eu acho que deve ser maravilhoso. E como que é o clima na Suíça durante o verão, Felipe? É bem calor. É bem calor. Uns 35 graus lá, mas parece que é 40 e pouco. É, né? Porque é mais seco, né? Você sente mais. E não venta tanto ou venta bastante? Ah, normal, assim. Não tem nada que chame a atenção, assim, de falar uma característica do vento. Mas é quente. Mas tem lugares na montanha, são sempre frescos, né? Pois é, mas subindo a montanha lá no alto, você acaba... Não, aí é tranquilo. Sempre tem que levar um casarquinho junto, sempre. É bom, é bom. Legal. E aí, então, vamos lá. San Martin? A cultura de acampamento é bastante forte lá. Então, é diferente porque lá tem uma estrutura absurda, assim. É verdade. Você tem tudo dentro do acampamento. Então, se você não gosta de acampar com tenda, eles têm a casinha, o xadrezinho. Ah, que demais. Ou você vai alugar um trailer, enfim. E tem acampamento que a estrutura é, assim... De resort. Piscina olímpica, bar, restaurante, piscina interna, as pá, tem de tudo, é impressionante. Então, se um turista aqui do Brasil quiser sair daqui e, ah, eu vou fazer uma viagem de trailer pela Suíça. Sim. Aluga o trailer lá, toda a infraestrutura dos acampamentos de trailer, você encontra na Suíça. Sim. É uma ótima maneira de viajar. Então, assim, sempre tem coisa pra fazer por perto, né? Normalmente, a gente não perde uma montanha e você... Todo mundo acorda de manhã cedo, vai caminhar, vai fazer uma trilha, vai subir a montanha. Eles adoram fazer isso, né? Trek, encaminhadas... Durante o verão, né? Nesse acampamento que a gente foi, você tinha a opção até de alugar um chalé, que tinha até antena pra TV. Então, a gente foi de barraca mesmo, montou a barraca, a gente quis viver essa experiência da barraca. Mas você pode pegar um... Então, porque é muito difícil pras pessoas que saem do Brasil ter essa estrutura. Então, chega lá, você aluga um chalé. E é dentro de um acampamento. É demais. E aí, você vai fazer caminhada, pega uma bike. Então, o que eu acho legal da Suíça é que você tem atividade pra qualquer época do ano. É. Na neve, você vai esquiar, vai fazer... Vai curtir lá, levar uns tombos. Muitos tombos, é. Mas no verão, você vai acampar, vai andar de bike, vai andar de moto. Você sobe a montanha. A gente fez montão bike, de descer a montanha de bicicleta. Super legal. Falando sobre essas atividades, porque existe sim um preconceito contra a Suíça de que ela é muito cara, né? A gente foi agora em alta temporada e realmente, assim, Samorites foi o lugar mais caro que a gente já foi. Eu acho que foi um dos lugares mais caros da vida. Porque lá, realmente, assim, é tudo high scale, sabe? Então, assim, o restaurante é Estrela Michelin. As lojas não tem... Não vai encontrar Zara, sabe? Vai encontrar Dior, Celine, são lojas de luxo. Então, assim, a gente vê pelas pessoas que estão circulando, é tudo jet setter. Igual o Felipe. Então, assim, é um lugar caro. Agora, assim, eu gostaria de saber de vocês. Existe, sim, a possibilidade de fazer uma viagem barata pela Suíça, fazendo outros tipos de atividades ou realmente a Suíça... Claro que, comparando o franco suíço com o real, a gente já tem aí uma diferença que torna a viagem mais cara. Mas sem... Não converta, porque senão você não se diverte. Sem falar sobre isso, existem atividades também, muitas atividades ao ar livre que não o esqui, porque o esqui também acaba sendo caro, né? Se vocês assistiram o vlog da Eileen, vocês vão ver que é assim, você paga para entrar na montanha, você paga pelo... A gente, né? Nós, brasileiros, não temos os equipamentos ideais para fazer o esporte. Então, você vai alugar os acessórios, né? Os equipamentos para fazer o esqui. Então, isso acaba encarecendo realmente essa experiência. Mas, durante o verão, como é? É, lá tem a cultura mesmo do lugar, é essa de você fazer os programas ao ar livre. Nada que tenha que ficar pagando uma quantidade absurda em um passeio. Então, muita gente pega, põe um sanduíche na mochila lá para todo mundo, vai e faz o passeio do dia. E acaba sendo uma diversão enorme. Então, por isso que tem tanta gente que acaba indo, passeando na rua. Você vê, a galera gosta mesmo de fazer coisas ao ar livre, né? É, e a gente vê ali nos anúncios, né? Ah, venha durante o verão fazer trekking, caminhada, bike, montanhismo, enfim. Piquenique, a gente faz piquenique. Muita gente fazendo parapente também, né? Muitos lugares. A Suíça, ela é cara, né? Para o Suíço também ela é cara, não é barato também. Mas é que o Suíço ganha bem, né, Felipe? Ganha bem, ganha bem. Mas assim, se for fazer uma programação que envolva gastar dinheiro, que nem a gente tinha acostumado a fazer no Brasil toda vez, aí você, a conta não fecha lá também. O negócio é curtir a natureza mesmo. É, exatamente. Que legal. Então, melhor ir no verão. É, melhor ir no verão, gente. Eu vou ter que voltar no verão. Aí, por exemplo, cada cidade, normalmente, cidade um pouquinho maior, não precisa ser grande, né? Eles têm um centro deles de piscina, de área em comum. Você paga três, quatro francos para entrar. Como se fosse um clube ali. Passar o dia, como se fosse um clube. Qualquer um pode entrar. Então, assim, tem bastante opção para não gastar também. Que legal, gente. E, Tiesa, como que foi, assim, o nosso piloto maravilhoso, viajando sempre. No início, você ficava muito sozinha, mas depois acostumou com essa história toda e começou a curtir também, né? Viajar muito com o Felipe, né? Como que foi a primeira vez que você foi para a Suíça? Conhecendo, né? Sendo guiada por um guia local. Ainda mais no começo, né? Foi outros 500. Agora, gente, agora não é mais aquele glamour. Mas no início… Custa me levar, tô brincando. Não, foi incrível, maravilhoso. Quando você vai conhecer um lugar, uma pessoa que conhece tudo… Nossa, é bem diferente. E a gente foi pra conhecer também um pouco da família dele. O que eu achei muito diferente do pessoal suíço, da família dele, é que eles falavam inglês e a gente tava ali no jantar. E ninguém falava inglês comigo. E aí, eles ficavam falando em alemão. E aí, eu ficava com aquela cara de paisagem. E eu falei… Posso falar, gente? É, e aí, depois de alguns jantares que a gente já tinha, e aí, o Felipe falou assim… Olha, Tiesa, deixa pra lá, não vai não. Porque é muito engraçado. Eu acho que eles não estavam fazendo ali muita questão de socializar, porque é o jeito deles. Eles são mais friosos. Mas eu amei, a gente passeou pra caramba. A gente ainda faz muitos passeios. A gente… Eu vou quase tomando. Mas eu já coloquei ela em fria também. É. Literalmente em fria como? Conta. A de Cuba. Ah, é. Não, é porque eu vou encontrar ele em alguns lugares. Então, assim… Ele vai primeiro com um avião, com a… Sim, é. Suíça é sempre tudo de bom. Mas eu fui pra Cuba já e, nossa… O que que tu foi fazer em Cuba? Como foi essa história, meu Deus? No Rebemão ainda e eu cheguei… A gente tinha… Eu ia pra Caio Largo, que é uma ilha separada da ilha mesmo, lá de Havana. E aí, precisava primeiro comprar passagem pra chegar em Havana. Essa primeira parte era mais tranquila, né? E aí, a segunda parte, o avião que sai de Havana pra Caio Largo, não existe pra você comprar passagem. Não tem como. Você chega lá na hora, fala, ó, eu quero ir amanhã. E aí, assim, você tem que ir na sorte. Se vai ter, se vai conseguir. E aí, conta aí, a espera do ônibus. É, aí ele falou, olha, vai um cara te encontrar no hotel e você vai entregar um dinheiro pra ele. E ele falou que vai te buscar pra te levar pro avião. E assim, não tem internet lá em Cuba. E o hotel que eu tava, você tem que comprar um cartão. E lá eles não tinham cartão. E aí, eu entreguei o dinheiro pra ele. Ele falou, ó, de madrugada eu venho. Três horas da manhã. Aí eu falei, a gente tem que confiar. Isso, mas vai me roubar. É, e eu tenho que confiar. E aí, eu consegui falar com o Felipe mais ou menos. E aí, eu fiquei esperando ele. Três horas da manhã. E aí, ele demorou, mas ele apareceu. Aí, chegou um ônibus. Aí, na hora que eu vi o ônibus grande, eu falei, bom, né, se fosse um carro, eu acho que ia ficar mais preocupada. Deve ter mais pessoas. E aí, chegou, me levou pro aeroporto. Tinha um avião. Deu tudo certo. Tinha um avião, mas imagina a apreensão. É, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito tensa. Muito tensa com isso. É, porque você sai do Brasil sem ter a certeza da passagem de… Que loucura. E é o que eu te falei da internet, sem comunicação. Então, eu me senti ali, desaparecida no mundo. Quais lugares? Você conheceu mais lugares sendo Miss ou casada com o Piloto? Ah, com ele, casada com ele. Mas hoje em dia, eu, por exemplo, Cuba já não faço mais essas aventuras. Eu gosto de ir pra lugares que é mais rápido, assim. Vou direto? Aham. Ah, então vamos. Não é frescura, é porque… Não, poxa, segurança, gente. Exatamente, exatamente. Segurança. Quais foram os outros lugares, assim, que tu acabou conhecendo? Justamente por causa do Felipe. Ah, Costa Rica, que a gente acabou de ir também foi. Santa Lúcia. Santa Lúcia, no Caribe também. Que eu nunca mais iria pra esse lugar também. Foi com ele. Que é mais, nossa, tem muitos lugares. Agora, a Europa também. A maioria dos lugares que eu fui pra Europa foi por causa dele também. A gente fez viagem de moto na Europa. A gente fez duas vezes de viagem. Sempre de moto. Viagens longas, atravessando vários países. Que delícia, gente. Muito bom. Então, mas a moto, você, claro, aluga lá pra fazer esses passeios? Ou você tem a moto lá? Eu tenho a moto lá. Ah, facilita tudo, gente. Aí, ele já tem a motinho lá. Mas também existe a possibilidade, né? Nós brasileiros que não temos motinho na Europa. Você pode alugar e fazer esses passeios. E, como o Felipe falou, a moto é uma bela opção pra você ter mais contato, mais proximidade com a natureza e com esses cenários maravilhosos que tem na Europa. Ai, vale muito a pena. A melhor viagem da vida que eu fiz foi essa de moto. Tu gosta mais do quê? Moto ou avião? Ah, o avião é trabalho, né? Mas a moto é mais lazer, né? Com certeza a moto. Ah, mas ele também gosta muito de motorhome. Ele adora, né? Ah, que delícia. Vocês viajam muito de motorhome também? A gente fez uma viagem só. E aí, a gente adorou. Aonde foi essa viagem? Califórnia. Ah, Califórnia. É comum, né? Fazer uma viagem de trailer, né? De motorhome na Califórnia. Vocês fizeram qual o trajeto? A gente foi... É, foi Lactarro, o que mais? Lactarro, São Francisco. Desceu na rota... Aquela rota 1. A Big One. Isso. Big Sur, na verdade, né? A Califórnia é One. A gente começou em Los Angeles, na verdade. Aí, a gente deu uma parada naquele parque florestal. Ai, agora você... Ai, que lindo, que é maravilhoso. A Califórnia é maravilhosa. Sim, ai, eu não tô lembrando. Mas essa é uma viagem incrível pra você fazer de moto, de carro, de motorhome. Eu já fiz de carro ali saindo de São Francisco. Saindo de Los Angeles, na verdade. E subindo até São Francisco. Então, tem Santa Bárbara, Santa Mônica. Aí você vai passar por ali Carmel, que é uma cidadezinha de boneca, é maravilhosa. Aí vai subindo Monterrey, passa pelo Vale do Silício, ali dá pra passar por dentro. E chega em São Francisco, que é incrível, né? É tão lindo. Eu amo São Francisco. Eu acho que ela lembra tudo, assim, os detalhes, né? A gente tava ali, ó… Esses dias, eu não lembro o nome da cidade que a gente foi. Aí ela vai pra lá dois anos atrás, e lembra tudo. Tá na hora de fazer de novo. Qual é a viagem que vocês já fizeram e gostariam de refazer, assim? Tem uma viagem que é a viagem mais especial da vida, assim? A de moto eu quero muito refazer. E a de motorhome eu quero fazer na Europa agora. Eu acho que tem muita estrutura lá. Então, com certeza, a gente vai fazer um motorhome na Europa. E pode falar, Felipe. A de moto a gente planeja mais ou menos uns 15 dias a 18. E aí, a gente não tenta fazer distância. A gente anda três horas por dia, fica dois dias no lugar e vai indo aos poucos. Curte o lugar, o estilo. Curte a viagem, né? E o legal de moto também é que você consegue fazer, conhecer bastante as cidadezinhas menores, né? Você vai por essas vilinhas e vai passando e conhecendo. A gente gostou muito, assim... Eu gostei bastante de Croácia. A Croácia lá foi maravilhosa. Nunca fui pra Croácia. E a gente tava falando, inclusive, ontem com um casal de amigos que foi pra Croácia. E é um lugar incrível, lindo também, né? Lindo. E extremamente. Você consegue alugar um barquinho, um preço bem, bem justo. Pequenininho, 25 HPs. E aí, você fica com liberdade de ficar conhecendo as ilhas. Sozinho. Só nós dois. Você é uma pessoa. É, só nós dois. Gente, eu fiz isso em Zaquintos, na Grécia. A gente pegou um barquinho. Ela falou, pode... Você sabe pilotar barco? Não, não sei. Já pilotou? Tem a RAIS? Não, não precisa. Pode pegar o barquinho e ir passear. Vai fazer o teu roteiro. Claro, tem ali um roteiro que você não pode sair, né? Enfim. Mas foi incrível. É uma das coisas mais gostosas da vida. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de pegar o seu próprio barquinho e pilotá-lo, né? Conhecer as regiões, né? No mar, as ilhas e tudo mais. Eu acho que vale muito a pena. Vocês fizeram... A gente fez isso em Zaquintos. Vocês fizeram... A gente pegou em Ravar. Ravar, no caso. É uma sensação de verdade. É muito gostoso. Muito bom. E você acaba conhecendo mais coisas mais rápido ali, quando você tá dependente com seu barquinho. Porque, assim, a gente não gosta muito de fazer coisas com turma. Porque acaba enrolando demais. E quando tá só nós dois, a gente... É, não. É verdade. A gente consegue conhecer muito mais coisas só nós dois. É verdade. Isso acontece também comigo e o Luiz, assim. A gente... A sintonia ali do casal já faz tudo acontecer mais rápido. E eu acho que os casais, às vezes, ficam tão cansados, estressados em viagem. Porque acabam fazendo muito esse passeio com grupos. E é muito cansativo mesmo. É. É real. Você ficar esperando a pessoa perguntar. Então, eu acho que o que você puder fazer só em casal, muito melhor. Gente, esse programa aqui, esse Let's Bora é uma viagem, né? A gente já foi pra tudo quanto é quanto. É verdade. Literalmente uma viagem. Agora, vamos voltar pra Suíça? Vamos voar pra Suíça? Vamos pegar o avião do Felipe e voltar pra Suíça? Eu quero saber o seguinte. Esquiar, eu quero saber dos esquis, como é essa... Ele faz tudo, os dois. Ele é ótimo, né? Snowboard, esqui. A gente que nasce andando de bicicleta, ele nasce esquiando, né? Gente, é incrível ver os suicinhos esquiando. Capacetinha, né? Que coisa mais linda. Não sabe nem andar direito. Não sabe andar e tá esquiando. Como é que pode isso? Já nasce com o esqui no pé. Diferente da gente, né, Tia? Eu quero saber da sua experiência. Porque do Felipe, eu já imagino. E aí, você saiu andando? No final das contas, depois do seu vídeo? Não, claro. Super esquiadora essa aí. Hashtag isso aqui não. Gente, eu só caí. É isso mesmo. Como foi a tua primeira experiência? Então, eu fiz o erro. O Felipe, na verdade. Eu tinha falado pra ele, não vamos fazer isso. De entrar na minha primeira aula, foi em grupo. E a primeira aula tem que ser individual, você e o professor. E aí, quando eu cheguei, ela só tinha criança. Eu era a única adulta. Então, e eu faço snow, eu não faço esqui. A Tia só tem 1,80m de altura. No meio dos pequenininhos. É, e eles saíram andando em 10 minutos. E eu não. Eu só caí. Eu só caí. Mas me machuquei muito. E ele não levou a sério que eu tinha caído tanto. E quando eu cheguei no hotel no dia seguinte, que eu tirei a minha roupa. Eu estava com a perna roxa. Acabou um pouco com o meu passeio. Porque no dia seguinte, eu aprendi. Eu falei, eu vou aprender isso aqui na base do ódio. Mas atrapalhou um pouco. Porque eu já estava com um pouco de medo de cair por causa da dor. Porque você não pode ter medo de cair no snow. Tem que saber cair, né? É. Tu fez esqui ou snow? Snow. Snow. Mas hoje, esqui é super. É, não. Mas ainda estou aprendendo. Estou mais ou menos. Não, não, não. Ele que é super, né? Ele dá até umas... Ele até gira. Qual o melhor lugar para esquiar na Suíça? É muito relativo de o que você procura, né? Eu acho que... Por exemplo, depende da época que você vai. Às vezes tem época que não tem muita neve. Então tem as montanhas certas que... Pô, essa montanha sempre tem neve. Então vamos para lá. Uma delas é a Sasfê, a outra é a Zermat. Zermat. Essas duas não tem erro. Zermat sempre tem ali, né? Sempre tem, né? Aquela Gornergrat ali na montanha, enfim. Então, às vezes você está em dezembro, ainda não chegou a neve com força e acabam sendo as duas opções melhores para você ir. Melhores. Às vezes... A neve vai até quando, assim? Vai até março, abril? Até abril. Abril, né? Mas nessas duas montanhas, por exemplo, vai o ano todo, né? Neva... Não, não. Também até abril, mas assim, neva um pouco mais. De quantidade, de frequência, né? E, por exemplo, a gente... Eu gosto muito de ski park. Então eu olho quais montanhas tem. Você procura nos sites de cada montanha, eles falam, ó, a gente tem isso, isso e isso. E ski park seria o quê, Felipe? São rampas. Ah, ok. É, tipo um skate park, só que pra fazer com ski. Então tu faz essas manobras todas. Ah, eu não brinco tanto hoje, porque não posso me quebrar. Eu fazia bastante. Ensinou-te essa? Não, ela não foi ainda nesses estipares. Ah, essa aí não. Não, mas ele me ensinou, me ensinou bastante. O que eu sei é por causa dele. Vocês também falam fazer a pizza? Ah, isso é do ski. É, o snow é... Não, o snow é verdade. Inclusive, eu acho o ski mais perigoso, quando eu vejo, assim, as pernas ali, do seu vídeo ali. É mais difícil, eu acho, né? Vou tentar snow da próxima vez. Eu acho que você se embaralha mais, e eu acho que o tombo é mais feio daquelas, né? Eu acho mais perigoso. Então, dois lugares... Pode falar. O que eu acho que é bastante válido, pra quem for, é conhecer a montanha, ver se gostou. E se gostou, você vai mais uma vez ano que vem. Aí você já sabe onde ir, você já se conhece na cidade, você já tá mais à vontade. É verdade. Então, não é uma coisa que você tá três, quatro dias esquiando em várias pistas, até você achar a pista boa que você gostou. Aí, no último dia, você vai embora, né? Então, a gente tem ido bastante pra mesma montanha, né? É. Adelboden. Adelboden. E só que não é uma montanha tão agitada. Qual é o nome? Repete aqui pra gente. Adelboden. Adelboden. E aí, a gente fica sempre no mesmo hotel lá, a gente já conhece toda a cidadezinha, tem boliche lá que a gente já foi jogar. Mas não é uma montanha tão agitada igual o Samuritz que você foi, que tem aquelas paradinhas com o DJ lá, não tem isso. Ah, não tem. Alguma coisa mais família mesmo, mas... Gente, porque eu adorei isso. É muito legal, né? Samuritz, aquele paradiso resort lá. Na verdade, é um restaurante de montanha do Badrutz, que é um hotel chiquérrimo lá em Samuritz. E a gente... Nossa, que festa boa! Mas é o apreski, né? Que é o após, após você passar o dia lá nas pistas, esquiando, você vai beber uma bebidinha quente ou alcoólica pra esquentar, né? E um DJ, música... Mas vai geralmente até umas... Antes do pôr do sol, né? Que é umas quatro e meia lá, a montanha fecha às cinco e meia da tarde. Então, não, cinco horas da tarde, quase que a gente perdeu o último teleférico e ia descer como? Aquela montanha, gente? Esquiando. Não, esquiando, de bunda. Esquibunda, literalmente. Mas foi incrível, assim. Eu acho que é uma experiência que todos deveriam ter, assim. Essa experiência com a neve, se você tiver a oportunidade, Suíça maravilhosa. Agora eu preciso voltar no verão pra dizer como é a experiência, né? Nessa época do ano, que eu acredito que seja maravilhosa também. E agora eu quero saber o seguinte... Aliás, vamos ver aqui as perguntas. Eu pedi que os nossos seguidores nos ajudassem com perguntas, né? E a Zanata, BR Zanata, fez aqui uma pergunta que eu acho que é bem conveniente pra vocês, inclusive. Que é... É possível renovar votos de casamento na Suíça? Eu quero renovar meus votos agora. É, Felipe! Escuta essa, hein, Felipe? É, Felipe, pois é, né? Quero meu passaporte vermelho. Eu tenho que esperar uns anos. Pois é, como é que... Morando no Brasil, demora 10 anos. Se eu morasse lá, são 5. Ah, tá. Então, tem um tempinho. A hora que, quando der os 10, aí eu enrovo. Então, qual seria, assim, um lugar lindo, maravilhoso pra fazer a renovação de votos lá na Suíça? Qual você gostaria, Felipe? Agora já responde aqui pra Tiesa, já pra todo mundo que tá em casa. Eu acho que no alto de qualquer montanha, você não tem como errar. Que bom! Acertou, acertou! É isso que eu quero! A gente tá junto! Nos Alpes. Nos Alpes. E tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, me ajuda com... Como dividir? Essa talvez seja um pouquinho mais complicada, ou não. É, como dividir 11 dias pela Suíça? É a Bruna Ritz Fotografia, ela fez essa pergunta. Ela vai em maio, junho. Então, aí é o verão, tem muita coisa pra fazer. Eu acho que a Suíça italiana é um lugar muito legal, tem vários lagos, enfim. A Suíça italiana, quais são as cidades ali que a gente poderia... Lugano. Lugano. Lugano é muito bom lá, é uma cidade maior. E tem as cidades ali, tem o lago Lamaggiori, que tem bastante... Ai, que maravilhoso! É bem legal. E aí, dividir um pouco ali, de repente ir pra Samartin, que a gente falou. É. Passear nos Alpes, claro. E andar de moto, né? Andar de moto. Tá aqui, o Felipe é andar de moto, mas pode andar de trem também já, tá gente? Se você não for muito simpático à moto... Ah, o trem é maravilhoso na Suíça. É tudo assim, ó, no horário certinho, tudo limpinho, maravilhoso, organizado, muito fácil de usar. Compro o Suíça Travel Pass, inclusive eu dou essas dicas lá no meu canal. A viagem que você fez de trem ali, o passeio, o Glacier, né? O Glacier Express, meu Deus. Eu acho que você também nunca fez, né? Nunca fiz. É simplesmente surreal. É uma experiência assim que é uma das melhores da minha vida, tá gente? Em viagem. Então assim, fazer o Glacier Express ou Glacier Express, você pode falar do jeito que quiser, porque lá todo mundo tem um sotaque, entendeu? É italiano, é francês. Mas ele faz a Rota Zermatt-Samoritz, Samoritz-Zermatt. São 290 quilômetros em 8 horas de viagem. Então assim, é o trem expresso mais lento do mundo. E é delicioso, tá? Esse vale muito a pena fazer. Você também consegue fazer esse passeio com o Suíça Travel Pass. Então vale muito a pena comprar, né? Pra quem vai fazer várias cidades com o trem. Você tem ali o Suíça Travel Pass, você vai, cheguei na estação, pega o trem e vai. Porque o trem, ele vai de hora em hora, de 10 em 10 minutos, ele tá saindo, né? De uma cidadezinha pra outra. O que tiver, se você faz a Rota no Google Maps, ele vai te indicar certinho qual ônibus pegar, quanto tempo você precisa pra ir no outro. Muito legal. Funciona e é tudo pontual. É tudo pontual. Você pode chegar um minuto antes, você vai chegar ali e vai... É Suíça, gente. Isso é maravilhoso. Onde a gente encontra vocês? No Instagram, tiesassecret, arroba tiesassecret e no TikTok, arroba tiesa. Gente, vai lá, segue essa mulher. Eu posto um pouco das viagens lá. Ela fala bastante de viagem. Adoro. Não é o meu nicho, igual você. Até porque eu falo, gente, não tem como eu viver de viajar, senão ele não encontra o meu marido. Imagina, ele viaja 15 dias por mês. Se eu começar a trabalhar com viagem, alguma coisa, o que eu... Nossa, eu acho o máximo. Só se fosse trabalhar com ele. É, mas a gente não iria encontrar. Aqui, ó, tá aqui o Insta da Tiesa, podem segui-las, Tiesa Seekers, nossa miss viajante. E o Felipe não é tão ativo, mas existem muitos destinos lá, que eu vi as fotos do Felipe, ele vai pra tudo quanto é canto. Quantos lugares, quantos destinos, países você já visitou? Olha, não sei. Não contei, né? Não contei. Mas assim, tipo, já foi pro Canadá, Estados Unidos, Europa, Ásia? Ásia, eu já fui pra Nova Zelândia, Coreia do Sul e Tailândia. Nossa. Gente, ele já deu a volta ao mundo. Esse é o meu sonho, gente. Ah, eu sou o meu velho. Ele volta pouquíssimo. Quem tem sonho de dar a volta ao mundo, levanta o dedinho e comenta aqui embaixo. Todo mundo, né? Com certeza. Que delícia. Então, gente, que papo gostoso, que delícia falar com vocês. Ai, foi ótimo, bom demais. E aí, no finalzinho, gente, eu sempre peço pra os meus convidados assinarem aqui, ó, no nosso Mapa Mundi, do Let's Bora, um lugar que seja muito especial pra vocês. É... E que vocês vão colocar ali o nome que vocês escolham. Vai lá, Felipe, marca lá na Suíça primeiro. Você tem a letra bonita. Ah, escreve pros dois. A letra é horrível. Escreva pros dois, vai lá. Vamos lá. Mulher grande. É grande. Então, vamos fazer o diferente. Isso aqui, porque... Tu quer o quê? É dinheiro? Ah, tá, vai. Pronto, decidiu. Pronto. Falou tanto daqui, então é melhor ficar marcado aqui. Pronto. Mas é o seu arroba que você tem que colocar. Ih, minha filha aqui, faz tudo. Pronto. Arrasou. Vinter. Foi. Arrasou! Êêêê! Êêêê! Casal, que delícia falar com vocês. Muito bom. Gente, vocês podem nos assistir no YouTube, no canal Let's Bora. Também no Spotify, no Instagram e no TikTok também. É isso aí. E, gente, muito obrigada. Foi incrível. Vocês arrasam. Foi demais. Eu desejo muitas viagens pra vocês. Obrigada. Muito obrigada. Vamos. 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 Não, vamos no verão. Você quer ir no verão, vamos no verão. Melhor. Tá bom, tá bom. Combinado. Mas aí a gente pode ir com o Felipe. Ele leva a gente. Melhor. A gente vai pros viagens legais. Vamos lá. Azul, gente. Brigadão. Sucesso, viagens. E, ó. Gente, muito obrigada, tá? Pela companhia. A gente se vê por aí. Por esse mundão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.